Os meus repertórios E Vez em quando eu me pergunto Por que eu estou sempre cantando Repetindo essa canção No repertório Essa música fala Basta querer Basta querer que ele está De braços abertos E eu entendo isso como Um chamado de Deus Uma abertura de Deus Dizendo pra mim Que não me importa O estado em que eu me encontre De dor, de angústia De pecado, de miséria No momento que eu decidi No momento que eu quiser Me dirigir na direção de Deus Ele está lá De braços abertos Pra me amparar Pra me acolher Pra me perdoar Pra me amar Então a mensagem Eu quero deixar Esta noite pra vocês É que por maior que seja O seu problema Não desista de lutar Você nunca está só Nós temos um Deus Misericordioso Que sempre nos estende a mão E diz Vem Basta querer Então No momento que você estiver triste Abatido Deprimido Lembre dessas palavras Escuta essa canção Abra um sorriso Respire fundo Dá um abraço A pessoa do seu lado Olhe pro sol Tome chuva Tome banho de chuva Faça alguma coisa Sorria Grite Chore Mas agradeça a Deus Pelo dor da vida Agradeça a Deus Porque Aquele momento de dor Pode ser um momento De aproximação Entre você E Deus Pode ser a oportunidade Que Deus Estava esperando Para se encontrar Com você Não desista Basta querer Basta querer Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta entrar E eu me abri Pra te amar Não precisa Perguntar Te amo Há um clima Todo diferente Que aquece menos Com o coração Da gente É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teve a minha oração E ao teu lado Eu sempre sinto Senhor Basta entrar E eu me abri Eu te amo Trase ano Que te amo Te amo Eu me abri Se matar knight Um e-mail Tidaki Que te amo Depois de comer É como um sonho É como um sonho Eu me dei o mundo inteiro Eu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas vou querer pra te ver Outra vez É isso Jesus Basta querer pra te ver Basta querer pra te ver Outra vez